Dia 24 de janeiro de 2018, um dia muito importante para o ex-presidente Lula, que tem a sua condenação julgada em segunda instância, e para o processo eleitoral brasileiro, que Lula é um dos principais jogadores. Nesse dia, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região vai julgar o recurso contra a sentença do juiz Sérgio Moro, nove anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O Ministério Público acusou, e Moro entendeu como verdade a acusação, de que a OAS, uma das empreiteiras da Lava Jato, deu vantagens indevidas ao presidente. Uma delas, o Tríplex no Guarujá. A outra, a guarda, o transporte do acervo presidencial, milhares de presentes que ele recebeu ao longo do mandato. Por que é importante para a justiça eleitoral e também para o ex-presidente Lula e os apoiadores dele? Na justiça eleitoral, se ele for condenado em segunda instância, ele fica ineligível de acordo com a lei da ficha limpa. Para o ex-presidente e seus aliados, além disso, tem a questão da prisão. Se ele for condenado em segunda instância, com o trâmite de todos os recursos a esta decisão, ele já é, de acordo com a jurisprudência do Supremo, um réu que pode ser preso, já que hoje, julgados e condenados em segunda instância estão dentro dessa regra. Agora, juristas, vão conversar com a gente. Esse é um julgamento com muitas dúvidas, então agora é a vez de quem sabe falar e explicar as principais dúvidas desse julgamento. Sim, Lula poderá concorrer à presidência, isso porque a manifestação da segunda instância só se conclui, só se encerra quando houver a apreciação dos recursos também perante a própria segunda instância. Portanto, dependendo do resultado, será possível que a defesa do ex-presidente Lula apresente recursos como embargos de declaração, embargos infringentes. Enquanto esses recursos não forem apreciados, ele não é ficha suja. A lei, ficha limpa, não incide na sua candidatura eventual à presidência da República. Mas não é imediato por quê? Porque só um órgão da justiça eleitoral que pode declarar inelegível. Nós estamos no TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, um órgão da justiça federal. Então, no limite, por exemplo, há a condenação do Lula no dia 24 de janeiro e ele não resolve ser candidato, ele diz, ah, não quero mais ser candidato, não acontece nada em questão eleitoral. Agora, acontece a condenação do Lula e ele lá no prazo final do registro de candidatura para a eleição desse ano, 15 de agosto, ele registra a sua candidatura, em tese ele está inelegível, entendeu? Então, na verdade, a eventual condenação dele em 24 de janeiro faz ele ficar inelegível, mas isso só pode ser constatado judicialmente se ele vier a registrar uma candidatura até 15 de agosto de 2018. Então, se naquela data, naquele momento de apreciar os registros de candidaturas, se o ex-presidente Lula não tiver uma decisão condenatória confirmada em segunda instância, e confirmada significa até nos seus recursos, nos recursos existentes perante o próprio tribunal, então ele poderá ser candidato à presidência da república. Eleitoralmente, não. Existe diferença no processo criminal. Eleitoralmente, não. Se o processo, partido pressuposto que ele for condenado. Se ele for condenado por 3 a 0, ele vai poder entrar com recurso para o próprio TRF-4, chamado embargos de declaração, e julgado esse recurso de embargos de declaração, vai recurso para STJ ou recurso para STF. Se a decisão for 2 a 1 pela condenação dele, tem um outro recurso chamado embargos infringentes, que aí serve para o próprio TRF-4 analisar se esse voto vencido, ou seja, o 1 do 2 a 1, tem razão, tem pertinência. Aí o Lula, eventualmente, diria no recurso dele o quê? Ah, esse voto vencido, esse desembargador que votou a favor de mim, que tem razão. Aí o TRF-4 faria um novo julgamento, e aí, mais uma vez, caberia embargos de declaração, depois recurso para STJ e recurso para STF. Eleitoralmente, não faz diferença. Agora, pode deixar esse processo se arrastando mais tempo no TRF-4, demorando mais para ele chegar no STJ e no STF. O registro pode ser feito, e aí sim o TSE é provocado ou, sozinho, vai perceber que esse registro não deveria ser feito, e aí, indeferir o registro. O registro fisicamente, ou seja, a pessoa ir lá registrar a candidatura dela, ela pode acontecer. Agora, ele deveria, em tese, ler a lei da ficha limpa, ver a condenação e falar, olha, dia da lei da ficha limpa, eu estou inelegível, então, não, eu não vou poder ser candidato mesmo, não vou registrar. Mas o candidato pode simplesmente falar, olha, eu, para mim, realmente, eu estou na lei da ficha limpa, mas eu vou registrar e vamos ver o que dá. Então, isso pode acontecer. Sim, afetaria o registro da candidatura, tanto quanto pode afetar o processo referente ao apartamento no Guarujá. Veja que, nesse sentido, não interessa quais dos processos, desde que sejam processos criminais. Então, se houver uma condenação penal, em primeira instância, depois, houver a confirmação dessa condenação por um colegiado de juízes em segunda instância, isso poderia trazer efeitos para o registro da candidatura perante a justiça eleitoral. Em tese, pode, né? O que, provavelmente, o Lula, se condenado no TR4, vai pedir. Porque ele já vai, os advogados, eles já vão saber que a chance do indeferimento de registro de candidatura é alta, eles vão trazer algum tipo de tese jurídica, dizendo, olha, estou aqui registrando e quero uma liminar de você, TSE, que é no sentido de garantir meu registro porque tem algum problema no processo do TRF4, algum problema no processo do STJ e por aí vai. Nós temos centenas de prefeitos eleitos em outubro de 2016, que, em tese, naquele momento, eles já estavam inelegíveis, porém, foram candidatos, foram eleitos e agora, em 2018, eles continuam, eles estão nas prefeituras e estão governando sobre liminar, sobre efeito suspensivo e coisa do tipo, né? Então, acontece muito isso, de algum outro caminho que eles consigam efeito suspensivo ou uma liminar para poder ser candidato, uma liminar para tomar posse, toma posse, começa a governar e continua governando, esperando as justiças eleitorais se definirem sobre aquilo. Até 15 dias antes da eleição pode haver a substituição. Isso é uma alteração na legislação de 2015. O que acontecia antigamente? Existia candidato que sabia que estava inelegível, por exemplo, a lei da ficha limpa, registrava a candidatura, ele sabia que ia perder na justiça eleitoral, mas deixava isso acontecer até a véspera da eleição. Aí, na véspera da eleição, ele colocava o vice, colocava o filho, a mulher, alguma coisa desse tipo, só que na urna apareceu o candidato original, a pessoa pensaria que estava votando o candidato original e, na verdade, está votando o candidato que tinha substituto, tinha havido uma substituição na véspera. A legislação eleitoral agora deixa isso acontecer até 15 dias antes. Passou de 15 dias, não pode mais acontecer a substituição. Enorme, risco enorme. Esse autofão deu prazo na lei tudo à risca. Isso é praticamente impossível de acontecer. Vide os casos que eu te falei, já existem centenas de casos de prefeito acontecendo isso e por aí vai. Se nós pegarmos o processo da chapa Dilma Temer, a ação de pugnação de mandato contra a chapa Dilma Temer, esse processo, é um processo diferente desse do Lula, mas começou em janeiro de 2015 e foi ser julgado em maio de 2017. Demorou dois anos e quatro meses. E não foi um processo demorado. Um processo num prazo até razoável. Dois anos e quatro meses. É um processo mais complexo que o do presidente Lula. Mas você imagina, vou supor, um prazo razoável. Aí é uma percepção minha, da minha visão do processo eleitoral. Um prazo razoável para esse processo de Lula ser julgado seriam dois meses, por exemplo. Ou seja, já no meio de outubro. Ele seria obrigado a deixar o cargo e deveria, segundo a Constituição, ser convocado às novas eleições. Porque aí, nesse caso, a chapa cairia. Então, sem presidente e sem vice-presidente, a Constituição diz que deve ser convocada uma eleição direta em até 90 dias, caso essa dupla vacância, ou seja, ficar sem presidente e sem vice-presidente, ocorra na primeira metade do mandato. E aí E aí E aí E aí E aí